Olá galerinha que acompanha o canal Brasil Feliz, estamos aqui de volta com mais um conteúdo, novamente na casa do nosso amigo The News, quero agradecer aqui a esse camarada, esse cara aqui é humilde demais, show de bola, e aqui na casa da pequena Vitória também, não é Vitória? Tudo bom? Tudo. E aí, quando a gente vem aqui, você fica alegre? Como é que você fica? Fica alegre. É? Pronto. Galerinha, vocês estão chegando aí pela primeira vez no canal Brasil Feliz, logo aqui abaixo tem um nome vermelho, inscreva-se, clica nesse nome, vai no sininho e na opção todas, e assim a gente agradece de todo o coração, tá certo? Olha, não esquecendo que a gente tem uma nova opção aí, seja membro, você que puder nos dar uma força aí, olha, a gente agradece de todo o coração, tá logo aqui abaixo o nome, seja membro, tá certo? Nome azulzinho, clica nesse nome aí e seja membro aí da família Brasil Feliz, e assim a gente agradece pela força de cada um dos amigos. Meu amigo The News, nós estamos aqui mais uma vez agradecendo a você pelas portas, tá sempre aberto, e olha galera, sempre que a gente chega aqui, esse camarada aqui faz uma recepção pra gente. Vocês sabem, lá na Casa de Sul, detrás da casa dela, tem um plantio de macaxeira. Toda vez que a gente vem aqui, a Sul manda umas macaxeiras aqui pra o nosso amigo The News, e olha, aqui sai um bolo, que ó, show de bola, né? O pessoal aqui são, são bem, é, recepcionista quando a gente chega na casa dele, bem hospitaleiro, né? Como diz o ditado. Olha, nós estamos aqui hoje, The News, porque... Uma pessoa, como eu falei pra você, lá na Casa de Sul, tá certo? O nome dele é Willislam, tá certo? Lá de São Paulo, ele viu o vídeo da Pequena Vitória, e foi, já entrou em contato com o canal Brasil Feliz, e como eu falei pra você, ele tinha depositado cem reais, e eu falei que no dia que a gente fosse fazer um vídeo com a Pequena Vitória, eu ia chegar aqui e entregar para prestar conta, tá certo? De todos aqueles amigos que estão contribuindo, tanto com a Casa de Sul, como também com a história da Pequena Vitória. E vou entregar aqui o Islã, tá certo? Na mão dele, cem reais, a qual ele mandou, The News. Eu falei pra você, eu falei pra você que... que tivesse um vídeo aqui, né? E eu tivesse sacado também lá em Serra Talhada, na agência, eu ia trazer. Tá aqui o Islã, os cem reais, tá certo? Para a nossa Pequena Vitória. Você disse que era para juntar para a cirurgia dela. Mas presta bem atenção, é... A gente, dia 30, estamos aí para levar ela para fazer uma perícia lá em Paulo Afonso. E a gente vai precisar do combustível, tá certo? A gente vai precisar do combustível para estar colocando no carro para se deslocar para lá. Pois é aproximadamente aí 550 quilômetros que dá para ir e voltar. Então, é uma despesa um pouco alta devido ao combustível estar um pouco alto. E esses cem reais, o Islã, eu acredito que eles vão usar no combustível, tá certo? Então, olha, Danilson, eu entrei em contato com um primo meu e uma prima a respeito da nossa viagem para Paulo Afonso. Entendeu? Como é uma viagem muito longa e as perícias, uma é dia 30 e outra é dia 2, né? É verdade. Dia 30 de agosto e dia 2 de setembro, né? Então, ia ficar muito pesado a gente ir para Paulo Afonso, voltar novamente e dia 2 a gente fazer o retorno novamente. Então, ia ser um gasto muito grande para vocês. Eu já quero agradecer aqui a prima Renata, tá certo? Lá de Petrolândia, a qual disse que as portas estavam abertas, tá certo? São pessoas humildes, tá certo? Faz parte da nossa família e a gente já agradece pelo apoio. Diz que as portas estão abertas, tá certo? Pra gente ir para Paulo Afonso, faz a viagem lá e volta, descanse em Petrolândia e no dia 2 a gente volta para Paulo Afonso. Tá certo assim, Vitória? Tá. Galera, olha, eu estou vendo aqui que a pequena Vitória está querendo agradecer aqui o Willis lá, tá certo? E aí, Vitória, o que você tem que dizer pra ele? Eu queria agradecer a ele, porque ele depositou esses cem reais e Deus abençoe. Olha, galera, ela está um pouco nervosa, mas ela está começando a se soltar, tá certo? Tem muita gente que está mandando mensagem dizendo aí, cadê a Vitória? Pede pra Vitória se soltar mais um pouquinho nos vídeos. Olha, Vitória, manda aí um abraço, Vitória. Aproximadamente aí 6 mil, 7 mil pessoas estão assistindo você. Eu queria que você mandasse um abraço aí pra galera que está assistindo a gente agora. É, muito obrigada, Galerinha. É, que Deus abençoe vocês. Pronto. Olha, Denilson, está aqui, é... Mais 20 reais que um inscrito, tá certo? Se comoveu com a história dela, tá certo? E, Denilson, essa pessoa mandou uma mensagem para a pequena Vitória, que eu, na hora, eu chorei. Está aqui, Vitória, tá certo? Seus abençoe. Olha, essa pessoa, ela pediu para não, ela pediu para não identificar o nome dela, tá certo? Mas essa pessoa é lá do sítio Caldeirão dos Boi. A gente já quer mandar um abração para todos os moradores lá do sítio Caldeirão dos Boi, tá certo? Ao qual tem acompanhado o canal Brasil Feliz e tem compartilhado e tem chegado junto também, tanto na história de sul, como na história da pequena Vitória. Galera, olha, uma pessoa mandou esses 20 reais lá do sítio Caldeirão dos Bois e o que me comoveu, na hora que eu li a mensagem, eu não aguentei, Denilson, eu chorei, entendeu? Porque a gente se coloca no lugar de pai, tá certo, galera? E a gente vê... Às vezes, eu acredito que a pequena Vitória chegue e faz alguma pergunta para o pai, como ele mesmo já falou para a gente, que ela chega e faz uma pergunta. Pai, é a respeito da minha perna? Então, a gente se coloca no lugar de pai e cada dia que se passa, a gente abraça essa causa da pequena Vitória. Porque eu tenho me colocado, Denilson, também no lugar de pai dessa pequena Vitória, porque eu sei o que vocês passam aqui, mais ou menos. Porque eu sou pai, entendeu? E quando acontece qualquer coisinha com nossos filhos, a gente prefere que aconteça com a gente, né? Verdade. Do que que aconteça com nossos filhos. E essa pessoa mandou uma mensagem aqui, na hora que eu li a mensagem, eu confesso a você que eu chorei. Não vou mencionar aqui o nome, porque ela pediu sigilo, tá certo? Mas antes de eu ler aqui essa mensagem, eu quero mandar um abração para um camarada especial. Cícero de Arnaldo. Cícero de Arnaldo, ele fica na divisa ali entre Barragem do Mel e Bom Jesus. Eu conheço ele. Conheço muito, é muito colega meu, Cícero. O cara aqui, na área de mecânica de moto, o homem está de parabéns, trabalha muito bem. E a gente agradece o nosso amigo Cícero. A gente foi passando lá, agora, Denilson, a gente estava sem combustível para colocar na moto. Para vir, né? Para vir. Aí eu falei para o meu sobrinho aí, eu digo, eita, a moto está sem gasolina. Tem algum lugar aqui? Aí ele disse, na casa de Cícero de Arnaldo aqui tem. Aí eu desci para a casa de Cícero. No que eu desci, né? O nosso amigo Cícero colocou o combustível na moto. Na hora que eu perguntei a ele o valor, ele disse, está indo para onde? Eu disse, estou indo lá para a casa da pequena Vitória. Ele disse, não precisa pagar o combustível, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe. Eu estou colocando esse combustível para abençoar tanta vida de vocês como da pequena Vitória. Então, Cícero, meu obrigado aqui, meu amigo. Deus abençoe a tua vida. Um abraço também aí para a tua esposa Lia, tá certo? Pessoas, olha, que a gente admira muito e tem o nosso respeito, tá certo? Um abração, Cícero. Muito obrigado e Deus abençoe a tua vida. Vamos lá, ler a mensagem que a pessoa lá do Cícero Caldeirão dos Bois mandou aqui para a pequena Vitória. Presta atenção, viu, Vitória? Ela mandou, foi para você, viu? Olha, diz assim, olha. Oi, Vitória, tudo bem? Bem, eu já era inscrita no canal Brasil Feliz desde o início do canal, só que eu nunca parei para assistir até que um dia eu estava na casa do meu padrinho e ele começou a assistir a sua história. E eu, em pé, ao lado dele, comecei a ver também um vídeo, quando você falou qual era o seu sonho. Eu chorei muito, Vitória. Logo me veio a mente que, às vezes, temos sonhos tão insignificantes comparado ao seu. Depois desse dia, comecei a acompanhar a sua história. No dia que você ganhou o celular, eu fiquei tão feliz, porque você e seus pais ficaram muito felizes e chorei de novo. Sou bem emotiva. Sou bem emotiva. Deus me tocou para te ajudar. Mande essa pequena quantia. Sei que é pouco. Mas com Deus, o pouco se torna muito. Eu creio em Deus. Que a vitória em sua vida virá. Amém. Amém. Continuando aqui, ela disse assim. Deus me tocou para te ajudar. Mas o pouco mais... Deus me tocou para te ajudar. Mandei essa quantia. Sei que é pouco. Mas com Deus o pouco se torna muito Eu creio em Deus Que a vitória em sua vida virá E sei que você será ainda mais feliz Que Jesus abençoe a sua vida E todos os seus pais Que a mãezinha aparecida dê a força para vocês Prosseguirem Deus ama você, Vitória E você será uma vitória Não somente no nome Tá certo? Seja forte e corajosa Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você durante você andar Certo? Essa pessoa Essa mensagem aqui é de Deus Essa mensagem aqui é de Deus Porque Às vezes nós estamos dentro de quatro paredes Na nossa casa E às vezes a gente não sabe O que os nossos vizinhos estão passando Entendeu? É verdade Mas tem muita gente sofrendo Por aí afora E... Eu agradeço a essa menina aí Lá do ciclo Deus abençoe a tua vida Deus recompensa Tá certo? E... O que precisar do Brasil Feliz A gente está aqui à disposição Para ajudar vocês Tá certo? E a gente agradece a cada um dos amigos Que tem contribuído Tanto com a Casa de Sul Como com a vida da Pequena Vitória Porque a gente se coloca No lugar da família Tá certo, galera? As dificuldades que a família passa E nós que somos pais Só quem sabe falar isso É quem é pai e quem é mãe Entendeu? De vez em quando a gente fala assim Porque Só sabe quem tem Quem não tem não sabe de nada Verdade Aí muita gente sabe que é fácil assim É só Chegar e Dizer Não, se fosse minha Eu já tinha feito a cirurgia Não é assim Mas aí não é assim as coisas A gente só sabe Quando a gente está passando E aqui em Roça do Velho É assim É um lugar Que o pessoal Somos de um pessoal acolhedor Só que em umas partes Assim Tem gente que acha Que a coisa é muito fácil Como eu já ouvi alguém falar Que se fosse minha Eu já tinha feito Mas uma pessoa dessa Eu acho que ela não Não tem assim A noção do que está falando Aí a gente só sabe Quando a gente tem em casa É verdade Porque aí O filho pega Cobrar a gente E a gente não tem o que fazer Né? Aí a gente Fica muito feliz De agradecer a você De agradecer a Deus Porque E todo o pessoal Que estão se envolvendo Com a história dela Vai ajudar a gente Certo? Galera Olha A gente vai finalizar aqui Tá certo? O vídeo não ficar muito longo É A gente quer Pedir aos amigos aí Que estão assistindo agora o vídeo Amanhã Sábado A gente está indo lá Para a casa de sul Tá certo? Até o momento não tem pedreiro ainda Tá certo? Mas se você que está vendo Esse vídeo aí agora E Deus tocar no teu coração Para você comparecer amanhã Lá na casa de sul Tá bom? A gente vai estar lá Fazendo alguma coisa Tá certo? O reboco Se tiver pedreiro A gente vai dar uma continuidade No reboco Tá certo? E eu creio que brevemente A nossa amiga sul Vai estar lá dentro da sua casa Tá certo? Olha A gente aí Manda um abração Para cada um Que está acompanhando O canal Brasil Feliz Tem alguma coisa? Vitória Fala mais Nossa amiga Denise A gente tem que agradecer Como eu já falei Primeiramente a Deus Segundo a vocês Por estar Sempre fazendo parte Dessa história E se Deus quiser Em nome de Jesus E vai dar tudo certo Amém Aí sul Amanhã sul Não vai dar para mim E ir para a sua casa Amanhã Mas Deus vai preparar Outro dia Que a gente Apareça aí de novo Na sua casa Vitória Tem alguma coisa a dizer? Agradeço a mulher do cardeirão Eu queria agradecer a ela Muito A mulher do cardeirão E a todos Que estão compartilhando E dando joinha E Deus abençoe Amém Galera Olha Olha Pai Sim A gente também quer Justificar também A ausência Do parceiro aqui Ele sempre está tendo Uma dificuldade Está se locomovendo Para ir Tanto levar a filha Como trazer Está certo Do serviço E agora Aqui já é final do dia E ele teve que Se locomover Para a Serra Talhada Para pegar a filha dele Lá no serviço Está certo? Então é por isso A ausência dele aqui Está bom? Mas a gente Manda um abração E o nosso amigo aqui Elevão Meu parceiro Sempre faz falta Porque na hora que Eu engasgo Com qualquer coisinha Ele chega lá E está me ajudando Então Um abração aí Para o nosso amigo Parceiro Elevão Um abração Está certo? Elevão meu amigo Deus abençoe você Então a gente finaliza Aqui esse vídeo Está certo? Com um tchau E um agradecimento A todos que estão Acompanhando o Brasil Feliz Até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus Nos permitir